Fala nação rubro-negra, cheguei agora no Galeão, são três e meia da tarde, meu voo é cinco e meia para Buenos Aires e vamo que vamo, vamo trazer essa vitória lá da Argentina pra fazer um segundo jogo tranquilo. Eu já tô filmando, e aí? Pode me ler isso, não é? Boa. Por isso que tá falando, primeira coisa, tá assim. Aí, ó, viu? E aí, tudo bom? E aí? Salve, rapaziada, vamos juntos. Minha primeira viagem internacional pra ver o Flamengo? Minha também. Tá, então, eu espero. A gente vai trazer bons frutos aí nessa viagem. Se eu quiser, vamo que vamo. Ele em x, cara, aquele pico. Ó, encontrei foto interraiz. Fala, fala tua arroba. Desde 2008. Arroba Urael de baixo. Ah, viu? E aí, galera? Pessoal, é a minha primeira viagem internacional pra ver o Flamengo. A minha também. A minha também. E aí, galera, expectativa? Vamos ver. 2 a 0 Flamengo. 2 a 0. Te sigo a todo lado. Vamo que vamo. Valeu, galera. Tem um time daqui. O Flamengo tá fugindo do trabalho. Ou enganou a mulher. Nada, nenhuma, nenhuma. A mulher tá liberando tudo. Ah, então tá tranquilo. Aí, ó. Vem cá, perninha. Aí, ó. Fla-opa. O que... Pois de sempre. Sempre presente. É, sempre presente. Vamo, Mengão. Valeu, gente. Valeu, valeu. Vai lá você de novo. Cacau, aparelho tá no vídeo. Tô aqui, ó, contigo. Ó, viu? Vamos ir voltando. A Anivia vai pagar a conta do vinho e uma carnita de chouriço. Eu? Que vou pagar? Eu tô indo no mesmo voo que você. Tá, você é minha convidada. Voltando no mesmo voo, acho crente. Falei. Você é minha convidada. Ah, então tá tudo certo. Você merece. Você é minha convidada. Vamos, Flamengo. Vamos ser campeões. Vamos, Flamengo. E a maior paixão. Vamos, Flamengo. Vamos, Flamengo. Se eu é de ser, é meu maior prazer, pelo brilhado, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regada, ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção. Do coração, consagrado, do gramado, sempre amado, mas contado, Deus só fui de vela. Jesus, eu teria um disposto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Chegamos em Buenos Aires, Tatieri. E, pô, eu, tudo bem, né? O voo... Rapaz, voo bem rubro negro. O voo bem rubro negro. E vamos que vamos que hoje tem festa na embaixada, né? Ó, vai. Embaixada Flamengo no Aires. Nove horas. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aê! E o que, e o que? A CIDADE NO BRASIL Oh, chegamos no ponto de encontro, mas se vocês souberem, há dificuldade de chegar, porque a gente está tendo uma manifestação, 150 obras e ninguém queria trazer a gente, nem Uber, nem táxi, o cara ainda falou pra gente, nem a pé vocês vão conseguir chegar. Mais um taxista, tipo, que Deus ilumine, trouxe a gente, estamos chegando, eu vou mostrar um pouco da movimentação aqui pra vocês. Vamos conquistar, vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo, E amanhã o paixão, vamos Flamengo, em essa casa vamos conquistar, vamos Flamengo, E amanhã o paixão, vamos Flamengo, em essa casa vamos conquistar, vamos Flamengo, Vem, me abraça mais, o que eu quero é mais, o seu coração. Vou sacudir a força jovem na cidade, eu vou tomar um corre de felicidade. Vou sacudir a força jovem na cidade, eu vou tomar um corre de goiá. E você pensa que esse fim é a água, é primavera, é primavera. Lá no mar, na caia, é a água, é finitela, que beleza, oh, que beleza. Mais um golaço do guerreiro de cabeça, joga água, pede cheiro, pede sermentina. Olha a porrada da torcida, mas caíra, joga água. Tatiane, depois de quanto tempo você vai montar no ônibus escolar? Poucos anos, né? Carinha, como é que é? Quase 40 com carinha de 15 e ônibus de 12. Estão da escola. Quase 40 com carinha de 15 e ônibus de 12 e ônibus de 12 e ônibus de 12. Alegria de ser um bruleiro. Cante comigo, Mengão. Acima de tudo, Bruneiro. 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 Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer, pelo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Descer, descer, descer. Uma vez Flamengo, um rameiro até morrer. Na regra tem que me mata, quem maltrata me arrebata. A emoção do coração. Dono sagrado do gramado, sempre amado. Mas contado no top. Eu, a Jesus. Eu teria. Descosto profundo, se faltasse. O Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra. Muita liberdade. Eu sou uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. 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 Aparentemente, chegamos. E viemos numa saulinha no ônibus de 1945. E agora eu vou... Estamos no entorno, eu acho. O Bruno já veio aqui, né? Não, aqui não. A primeira vez? É a primeira vez. É ali já? O estádio? Não, aquele ali é o estádio do Racing. Ah, o estádio do Racing. O estádio do outro lado. Eu sou uma sombra, né? É ali. Valeu. Ok? Nego, 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 Nego Minha maior paixão, vamos pra Nego E nessa praça vamos conquistar Vamos pra Nego Aqui é o estádio do Racing Que a gente passa em frente Agora a gente vai continuar caminhando até o estádio que é do lado Tchau 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 Vamos ali Kevin Tchau 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL